Vamos para o nosso próximo destaque de hoje, a rejeição ao presidente Lula continua crescendo. Segundo pesquisa do Poder Data, a negativa passou de 39% em janeiro para 43% em junho. O levantamento mostrou que os moradores das regiões sul e centro-oeste do Brasil são os que mais rejeitam o petista. Já no quesito idade, eleitores entre 25 e 44 anos são os mais contrários a Lula. Foram ouvidas 2.500 pessoas entre os dias 25 e 27 de junho, de forma eletrônica. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. José Maria Trindade, como é que será que o governo recebe esses números? Zé, será que é possível imaginar alguma mudança de rotas, algum reposicionamento do governo diante desse aumento da reprovação? Ou não? A fórmula que está sendo seguida por enquanto é que vai continuar em vigor, Zé? Há uma tentativa, uma tentativa de mudança. O Lula já tem esses números, já tinha avaliações internas, inclusive quando fez aquele discurso lá perante os ministros na reunião ministerial. Ele dizendo que quer fazer entregas, mais do que promessas, quer fazer entregas. Ou seja, entregar obras, entregar governo que não está acontecendo até agora. Esses números, eles são reais, a gente vê no dia a dia, né? A insatisfação. A insatisfação primeiro na economia. Está difícil encontrar um bom emprego. A massa salarial caiu muito no Brasil. As pessoas estão ganhando menos quando conseguem emprego. E a carestia está de tal forma que assusta. Os salários não acompanharam os preços. As pessoas estão levando pra casa muito menos do que levavam antes. E esta dificuldade, veja o preço de carro. O carro hoje está valendo a mesma coisa que uma casa simples. Enfim, está difícil. Esse sentimento de felicidade, esse sentimento de bem-estar, é o que conta para um governo ser ou não popular. O que fica comprovado é de que aquela história do Lula lá atrás, que pegou um país bem organizado, o mundo inteiro crescendo muito, a economia bombando no mundo inteiro, ele não cresceu no mesmo ritmo que a China, por exemplo, cresceu e outros países. Mas era uma situação melhor. E agora é a dura realidade. A economia não vai bem e as pessoas estão sentindo isso. Daí essa impopularidade. Mas há uma tentativa de reação. Mas como reagir se Lula está tentando gastar mais, o governo gastar e provocar desequilíbrios na economia? É por isso que está nessa história aí com os juros, que os juros altos e tal, tentando jogar a culpa dessa dificuldade e desta impopularidade no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas é visível, viu, que esses números são reais e que tudo que a gente escuta no dia a dia é isso aí, essa insatisfação. Será que dá para eleger algum quesito, Dantas, que tenha provocado essa piora na avaliação? Ou é o conjunto da obra? Tem alguma área que está levando o governo mais rápido para essa avaliação negativa ou não? Como um todo, as coisas não vão bem, Dantas. Bom, aí teria que descer no detalhe. A pesquisa, ela teria que fazer uma qualia aí para consultar os seus entrevistados, né? O que a gente sente de percepção em função dessa popularidade do governo, ou da impopularidade cada vez maior, tem a ver com a frustração de expectativas. É normal, isso acontece em qualquer relacionamento, inclusive naquele entre o eleitor e o político. O político que promete demais numa campanha, depois ele acaba sofrendo com essa quebra de expectativa, porque ele prometeu chover picanha e cerveja e, na verdade, não está entregando nada. Está entregando aí músculo, né? Enfim, as medidas econômicas que nós estamos ainda acompanhando aqui, todo o debate, são medidas complexas, são medidas que elas precisam ser aprofundadas, precisam da participação social. Elas não são medidas do dia para a noite. Nenhuma é. Por isso que é sempre importante que cada vez mais o eleitor brasileiro, ele esteja atento a essas promessas vazias. Nada é feito, nada que é, nenhuma solução para problemas complexos, ela será simples. Não é numa canetada que você vai resolver a taxa de juros. Esse discurso, ele favorece o governo, por quê? Porque ele blinda o governo das críticas, ele tira, ele sai do foco de atenção, ele vira a vítima do processo, mesmo sendo o condutor do processo. Um governo que, desde o seu início, começou a atacar os fundamentos econômicos do país e que acabaram provocando um impacto negativo na curva de juros a longo prazo, fica semana após semana, cobrando do Banco Central a redução da taxa de juros na marra. Só que acontece que se houvesse essa redução, muito provavelmente a inflação já teria saído ao controle. E a inflação é o pior imposto que pode existir, porque ele come o poder de compra do trabalhador. Ele come o salário do trabalhador, porque os preços aumentam demais e o salário no final do mês é o mesmo. Então, esse eleitorado, ele passa a se frustrar, passa a entender que a solução não vem. Soma-se a isso diversas declarações públicas, como já mencionamos aqui nos blocos anteriores, que atentam contra as próprias promessas de campanha, mais uma vez. Estelionato eleitoral. Alguém que foi eleito com a bandeira da democracia, atacando a democracia, relativizando a democracia, e abrindo os braços para os ditadores, as pessoas começam, os mais esclarecidos, começam a olhar aqui e falam assim, isso aí está errado. Quando vai lá e aumenta o imposto da importação de vestuário, por exemplo, roupas e outras compras aí via sites chineses, japoneses, enfim, Shen e outros e afins, o mais pobre que está comprando a sua roupa mais barato, que não tem condição de comprar no Brasil, ele passa a pagar imposto, passa a entender que aquilo foi uma decisão equivocada e passa a se frustrar também. A gente já mencionou aqui em outra oportunidade, né? A pessoa está lá, acostumada a comprar mais barato, conseguindo vestir a família, apesar de toda dificuldade, e de repente está tendo de pagar quase o dobro do valor daquela mercadoria em impostos. Por quê? Porque esse governo, ele simula beneficiar o pobre. Essa é a grande, esse é o grande, vamos dizer assim, é o pulo do gato para você entender a narrativa de um governo de esquerda. Quando ele diz que vai fazer um governo para o trabalhador, na verdade ele está tirando do trabalhador, a partir da taxação, da tributação cada vez maior e mais ampla, para devolver em tese ao trabalhador na forma de medidas populistas. É isso que ele faz. Então, o trabalhador que poderia ficar com a riqueza do seu trabalho, com o dinheiro fruto do seu suor, ele tem de entregar para o governo. Quatro, cinco meses do ano de trabalho ele entrega para o governo. E o governo escolhe como devolve isso para o trabalhador. Ele nunca vai devolver em bons serviços, em infraestrutura eficiente, em capacidades que o Estado pode oferecer para desenvolver a sociedade, para que aquela sociedade fique próspera, para que ela prospere, para que cada um de vocês que nos escutam possam ter o seu trabalho digno, possam receber um salário bom, para comprar os seus alimentos, para dar um estudo para o seu filho, para poder comprar um remédio quando precisa e para até poder ter algum tipo de atividade de lazer. Não, não é isso que um governo de esquerda propõe. Ele quer retirar de você o máximo e depois ele diz o que você merece. Vou te dar uma bolsa aqui para você ficar feliz e poder dizer muito obrigado. Ele quer dobrar você, ele quer você de joelhos, ele quer a sociedade de joelhos. Essa é a grande diferença. Ele não quer você livre para poder ganhar e fazer suas escolhas. Não, ele quer escolher por você, como bem disse o Mota no bloco anterior. Então, eu até me surpreendo, o Brown, com essa popularidade. Eu acho que ela já deveria ter declinado em muito. E você, Roberto Mota? Concorda, Mota? Ainda são números altos para o presidente Lula? Como é que interpreta os resultados dessa pesquisa? Eu acho que ainda estamos na fase de lua de mel. Há um ditado que diz o seguinte. Em uma democracia, quando o povo não gosta do governo, o povo troca o governo. Em uma ditadura, quando o povo não gosta do governo, o governo troca o povo. Parece engraçado. Mas quando você reflete sobre o que já aconteceu em países como Rússia, China e Venezuela, aí você entende o que esse ditado quer dizer. Nós acabamos de ouvir, aqui no Brasil, que democracia é um conceito relativo. Basta parar para pensar que isso não é nada, diante de outras barbaridades que nós ouvimos nos últimos meses. E que muita gente deixou de processar. Muita gente ouviu aquilo e não refletiu direito, porque estava envolvida numa disputa passional, porque foi contaminada por uma narrativa da qual ela não conseguia escapar. Mas agora, parece que mais e mais pessoas estão acordando, porque a esquerda chegou ao poder e está finalmente revelando a sua verdadeira natureza. Com o presidente Bolsonaro fora do jogo político, muita gente conseguiu respirar. E agora está enxergando com clareza um cenário que não conseguia ver antes. E o que nós estamos vendo não é uma paisagem bonita. O cidadão brasileiro, e eu digo isso porque eu converso com pessoas nas ruas todos os dias. O cidadão brasileiro está se sentindo amordaçado, ameaçado e aquado. As pessoas acordam todos os dias com a expectativa de qual é a bomba que vai estourar dessa vez. Qual é a armadilha que está sendo montada no dia de hoje. Nós vamos falar ainda no programa sobre a tal reforma tributária. Quando você acha que escapou do PL, da fake news, quando você acha que escapou do fim do marco do saneamento, vem a desreforma tributária. O cidadão brasileiro sabe que no final das contas é ele que acaba pagando a fatura. A fatura de um projeto de poder ideológico que parou na década de 80. É um projeto de poder em que o governo de esquerda quebra a sua perna e depois te dá uma muleta comprada com o seu próprio dinheiro e espera a sua gratidão. Valeu, Mota. Vamos conferir o placar de momento da nossa enquete. A pergunta está no ar no site da Jovem Pan. É a seguinte, você acha que empresas investigadas na Lava Jato poderiam voltar a fazer negócios com a Petrobras? Sim ou não? 92,8% dos que já votaram dizem que não, 7,2% que sim. Até agora, 1.668 votos. Você pode continuar participando em www.jovempan.com.br. A gente falou sobre isso mais cedo aqui, na abertura do programa de hoje. A Petrobras deu aval para que as empresas que foram alvos da Lava Jato retomem negociações com a empresa. Tiago Pavinato, retomo com você aqui. Pavi, tema sobre o qual a gente falava, a nova pesquisa de avaliação do governo Lula que mostra aumento da reprovação do eleitorado ao presidente. Seu diagnóstico, Pavi. Vamos lá. Essa informação é relativa porque esta rejeição é relativa. Assim como a democracia ou não? Assim como a democracia. Ah, tá. Na concepção do Lula é relativa, mas vamos aqui, por exemplo. Essa rejeição é relativa por quê? Vou lhes dizer. Eu fiz um amigo novo no chat na sexta-feira, né? Não é mais a Nelma, que a Nelma nunca mais apareceu desde o começo do ano. Agora é o Tariq Biagio Assis. Ele, desde que eu entrei no Pingos em janeiro, ele tá aqui todo santo dia com um comentário depreciativo sobre o programa, mas ele está aqui todos os dias. Ele é um valioso. É um valioso e assíduo telespectador. Né? Mas ele nos rejeita. Mas ele nos dá audiência. Portanto, esse aumento de rejeição é relativo à medida que nós podemos até ter um aumento na rejeição, mas tem muita gente ainda que escolhe apesar da rejeição. Eu não sei se isso é sadomasoquismo, mas é um fato. O aumento da rejeição do Lula, por outro lado, ele aumentou até entre o eleitorado democrata dos Estados Unidos e até a esquerda festiva francesa. Vale lembrar que o jornal de esquerda, o principal jornal de esquerda em França, La Liberation, falou que Lula é um inimigo do Ocidente. Então, a rejeição do Lula, ela aumenta em todo quanto é lugar. E esta rejeição, ela aumenta, muito embora isso seja uma rejeição e uma informação relativa, por quê? Porque Lula é um presidente relativo. O presidencialismo brasileiro, ele coloca nas mãos do presidente eleito o papel de chefe de governo e de chefe de Estado. Ele tem exercido apenas o papel de chefe de Estado. Portanto, ele tem relegado, deixado em segundo plano e não tem se preocupado com o papel de chefe de governo. Logo, este aumento da rejeição é relativo, afinal de contas, o Lula é um presidente relativo. No que tange as questões de governo, só quando a água bate no popô das pessoas é que elas vão descobrindo a furada na qual elas se meteram. Pessoas estas que eu convoquei ainda há pouco. Se você fez parte da Frente Ampla pela Democracia com Orgulho, essas pessoas, elas precisam se explicar que democracia é essa. Se é esta democracia que nós reconhecemos na carta da ONU de 48, ou se é um conceito relativo, irredutível, vazio e tosco. Um conceito que não serve para garantir a nós o controle de quem vão ser os nossos representantes, nem nos garantir liberdade, igualdade e humanidade. Obrigado.